Meus amigos, Yamaha YBR 125 do ano 2000 até 2008, compensa ter em 2024? Meus amigos, dá o like, se inscreve no canal, faz isso no começo do vídeo e você vai esquecer durante o vídeo, eu espero. Meu, muito obrigado. Assim que acabar o vídeo, durante o vídeo, dá uma verificada aqui na descrição dos avisos que eu coloco aqui embaixo do vídeo. Meus amigos, nós estamos em tempos de trevas no Brasil e a tendência é cada vez mais piorar a nossa situação. Cara, nós temos motos com todo respeito, horríveis, motos zero quilômetro, com fila de espera, motos sem tecnologia ou segurança nenhuma, custando 22, 23 mil reais. Nós temos uma inflação em que você não pode ter nada hoje no Brasil porque tá tudo muito caro. O transporte público é uma porcaria, infelizmente, meus amigos, nosso país está regredindo com o tempo e agora parece que tá acelerado essa regressão. E muitas pessoas, cara, não aguentam o transporte público, não estão conseguindo manter os seus carros e estão indo para motos, motos seminovas. O crescimento de venda de motos tá aumentando cada vez mais. E infelizmente, meus amigos, muita pessoa fala, porra, Tiago, se recomenda muita moto velha. Aí é osso, cara, infelizmente é a realidade de muitas pessoas, é o que cabe no bolso. E uma das motos que eu gosto muito, tá? Eu vi essa moto nascer, tá? Eu já arrumei todo tipo de problema de YBR, eu já escutei milhares de donos de YBR. E eu vou fazer a minha análise aqui, baseada naquilo que eu vi, vivi, ouvi na minha vida, tá? Vi ali na prática. Não é laboratório, é luva preta, é monóculo, não. É o que eu vi ali, ó. Então eu vou contar histórias e vou apresentar um ponto de vista. Se você tá pensando em comprar uma moto velha, se você tá pensando em comprar uma YBR, veja, escute a minha opinião, escute de outras pessoas, de mecânicos, de outros youtubers. Entra numa loja de motopé, você fala, cara, quero comprar uma YBR 2008, o que você acha? Pegue várias opiniões, anota num papel, chegue no denominador comum e faça a sua escolha. Não sou eu que vou fazer você escolher uma coisa ou não. YBR Yamaha 125, 2000 até 2008, uma moto carburada que veio pra bater de frente com uma Titan 125, Fan 125, vale a pena ter em 2024? Meus amigos, na minha opinião básica, vale a pena sim. Dependendo da sua situação. A primeira coisa que você precisa analisar é eu vou usar essa moto pra quê? Ah, eu vou usar essa moto pra fazer uma viagem, pra ir pro trabalho, que é 100km pra ir, 100km pra voltar. Não, eu não indico porque ela é uma moto, é uma moto que não, não, quando gente, quando eu falo não, quebra, é que demora mais pra quebrar do que a média das motos. É uma moto difícil, que dificilmente quebra. É uma moto econômica, é uma moto com motor extremamente durável, porém ela é uma moto fraquinha. Então, pra quem vai pegar distâncias longas, eu não aconselharia, tá? Mas, pra pessoas que vão pro trabalho, voltam, fazem percursos curtos, precisa de uma moto básica pro dia a dia, é uma boa opção. Eu listei aqui pra vocês 5 prós e 5 contras de ter uma Yamaha YBR 125 de 2000 até 2008, tá? 2000 até 2008 era só Yamaha YBR 125. A partir de 2009 virou YBR Factor 125, tá? Eu vou fazer análise só de 2000 até 2008. Factor eu vou fazer em outro vídeo, que é outra história, tá? Sempre que você for comprar uma moto, primeiro, verifique novamente qual vai ser o seu uso. Segunda coisa, não compre moto por foto, vendo tutorial no YouTube do que vê ou o que não vê. Em breve tá saindo aqui, vai sair aqui no canal o link pra você conhecer o meu curso de avaliador de moto profissional. Eu vou ministrar o curso, mais o meu irmão, que é mecânico há mais de 20 anos, compra e vende motos há mais de 20 anos. Você vai fazer uma renda extra, enfim, um curso fantástico. Em breve vai estar aqui no primeiro link da descrição. Não compre motos na aventura. Você precisa de um avaliador ou saber o que está fazendo pra você não comprar uma moto bichada. Afinal, são muitos anos de uso, tá, meus amigos? 2000, 24 anos atrás, se você for comprar uma PSU BR 2000, então é muita coisa, tá, então é necessário fazer uma análise completa. Se você tem essa pessoa pra fazer essa análise pra você, top, perfeito, vamos lá. Primeiro eu vou falar os prós de ter uma moto dessa. Primeira coisa, primeiro pró, ela é excelente pra cidade. Por quê? Ela é uma moto leve, ela é uma moto macia, ela é uma moto que não quebra, ela é uma moto gostosa de andar no corredor, então pra essa finalidade, pro dia a dia, meu, motoboy era muito feliz nos anos 2000, 2010, cara. Eram motos que não quebravam, não quebravam, eram motos econômicas, sabe? Era muito bom ser motoboy nessa época. Você que é motoboy das antigas, YBR 125, Titã 125, Fan 125, Titã 150 carburada, ali era a vida. Nós éramos felizes e não sabíamos, tá? Então era uma ótima moto pra cidade. Segunda coisa, ela bem regulada, com carburadorzinho top, com giclezinho, malandro, bambu, mano, é uma moto extremamente econômica, muito econômica, dá muito banho em relação à economia a motos 2020, 2015, vocês não têm ideia de como é econômica uma YBR 125. Porém, contudo, entretanto, depende muito da sua mão, depende muito da regulagem do carburador, isso vai depender muito. Mas, no geral, na média, ela é uma moto extremamente econômica. Terceira coisa, pra mim, esse aqui é o divisor de águas quando eu vou comprar uma moto ou indicar a moto pra alguém. Peças de YBR 125, você encontra na oficina do Tião, você encontra na oficina que tá fechando as portas, você encontra na Shopee, na Magalu, no Mercado Livre, com muita facilidade e muita marca diferente. O bom daquela época, por exemplo, a pastilha da Twister CBX 250 2008, 2001 é a mesma da YBR. Então, muitas peças de Honda servem na Yamaha naquela época, guidão é barato, manopla, painel você encontra com facilidade ainda, peças de motor você encontra tudo. Original é mais difícil, mas você encontra várias marcas diferentes, Metal Leve, KMP, Nash, inúmeras marcas você vai encontrar com certa facilidade. Então, pô Tiago, vou comprar a moto que terminou a fabricação em 2000, que encerraram a fabricação em 2008, eu não vou encontrar peça. Vai sim, meus amigos. Faz uma lista de 20 peças. Vai no Mercado Livre que você vai encontrar tudo com facilidade e ótimos prazos de entrega. Se quiser conhecer minha loja, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa bacana, isso aí era muito bacana na época. Em 2004, lançaram a FAN 125 e a YBR estava no seu auge também em 2004. Quando você andava em uma FAN 125, a FAN 125 é excelente. Ela é uma moto que também não quebra, só que é uma moto que vibra muito, é uma moto muito desconfortável, é uma moto que você acabava o dia com ela, você ficava tremendo assim. A YBR não. A YBR é uma moto, pra categoria baixa cilindrada, 125 ela é confortável. Além disso, a moto econômica, uma moto fácil de pilotar, uma moto leve, ela é uma moto extremamente confortável. Nesse ponto também vale muito a pena. E quinta coisa, meus amigos, se você comprar uma moto antiga, desse seu motor travar, não fica... Quer dizer, padrão Brasil é caro, muito caro. Mas de todas as motos disponíveis pra compra no mercado, ela é um dos motores mais baratos de ser feito. Então a moto extrema... Além disso, o motor ser durável, ser econômico, se você conseguir travar o motor de uma moto dessa, ainda é barato fazer. Agora vamos para os contras dessa moto. Foi muito difícil fazer os contras dessa moto, muito mesmo. Eu precisei entrar em muitos fóruns pra ver pessoas reclamando de YBR 105. Esse aqui, pra mim, é o único contra dela. Eu arrumei 5 pro vídeo ficar... ficar 5 pró, 5 contra. Pra as pessoas que odeiam, pra as pessoas que gostam, porque hoje as pessoas estão muito sensiveizinhas, tá? Contras dessa moto. Pra mim, o único. Na cidade, ela é maravilhosa. Não tem o que discutir, meus amigos. Ela tem uma boa arrancada, ela é ágil e tudo mais. Só que na estrada, meus amigos, existem muitos relatos que a moto não passa de... Desculpa. De 90 km por hora. Ela é uma moto na estrada, fraquíssima. É uma moto comparada com Titã, fraquíssimo. Então, se você precisa dessa moto pra andar rápido, pra pegar a viagem, eu não aconselharia. Pra mim, esse é o único contra que essa moto tem. Novamente, eu tive que garimpar bastante. Encontrei outros contras dela. Vou falar aqui pra vocês. O segundo contra dela. As peças paralelas, meus amigos. Vocês vão encontrar de marcas diferentes. Várias e várias marcas diferentes. Por exemplo, a relação. Você pode escolher Didi, Daido, Didi ou Daido, Vaz, Scud, Cobreque, Cofap, várias marcas. Peças de motor, Scud, Metal Leve, KMP, Nash, Vini, várias marcas pra escolher também. Você encontra com muita facilidade. Então, é o grande pró dela. Só que o contra, que peças originais, você já não vai encontrar com facilidade. Muita coisa, você vai garimpar, garimpar, garimpar. Não vai encontrar original. Se você é o tipo de pessoa que gosta de manter tudo originalzinho, você vai ter dificuldade com essa moto. Esse aqui eu falo em todos os vídeos de moto. Esse aqui é padrão que eu coloco. Eu tive que encher linguiça aqui também nos contras. Toda rede de concessionária aqui no Brasil é fraca. Pra vender, eles são prestativos. Eles têm paciência de explicar o plano várias vezes. Só que quando você precisa acionar a garantia, que não tem mais garantia porque é óbvio, mas eu gosto de falar sobre o mau atendimento das concessionárias, quando você leva uma moto pra fazer uma avaliação, pra você fazer um conserto, você não é bem atendido. Ainda mais com a moto mais antiga. Tá? Então, é complicado. O carburador dela, se você não fez o curso do Elton Pinheiro, o primeiro link da descrição, se você não é familiarizado com a sua moto, é difícil você encontrar um mecânico que acerte o seu carburador. Na época, a gente tinha muitos problemas com vazamento de YBR no carburador. O problema é o carburador dela. Ainda mais agora, com essa gasolina podre que nós temos, vai ser aprovado, eu não sei se já foi aprovado, 35% de água na gasolina. Isso já tem há muito tempo, meus amigos. Vamos ser sinceros aqui, já tem há muito tempo isso. Só que eu acho que agora vai piorar, vai chegar nos seus 50%. Já está a 35%, agora vai para 50%. Ter uma moto carburada vai complicar mais a situação. De todas as motos vai complicar mais a situação, mas o YBR é fácil porque você troca o carburador. O carburador não é caro, 200 contos, você compra o carburador Scud, que é a menor marca para ela que tem no mercado. Então o carburador tem os seus defeitinhos, nela é um defeitinho crônico, chatinho, que eu posso colocar também como um contra, tá? E o quinto, a lâmpada do farol, ela não é maneira. Tem como resolver, fazer umas adaptações, só que também precisa ser um mecânico qualificado e isso está difícil de encontrar hoje em dia, tá? A lâmpada do farol é muito fraca, muito, muito, muito fraquinha, só que, cara, eu acho que os prós são mais benéficos do que os contros. Dando uma resumida no vídeo, a moto para a época era top de linha. Você pensar hoje que tem uma Titan 160 para comprar e na época tinha a opção de ter uma Titan 125 como a YBR 125, você estava no céu e hoje está no inferno. o grande problema de você comprar uma YBR 125 é uma moto rodada, meus amigos. Você não vai encontrar essa moto zera, sabe? Você vai encontrar ela uma moto muito rodada e você pode comprar e ter problemas se você não fazer uma avaliação correta dela, tá? Mas se você está com pouca grana, apareceu uma oportunidade, apareceu uma possibilidade de comprar uma moto dessa, vale muito a pena se você tiver um avaliador profissional ou souber fazer análise da moto para não ser enganado, não acabar fazendo uma besteira, tá bom, gente? Enfim, é isso. É a minha opinião como dono de motopeças, meu irmão já teve uma YBR 125 que eu entrevistei. Eu também gosto de ver fóruns, dê uma boa resumida para a minha opinião, na minha opinião, se você tem pouca grana, vai usar para o dia a dia, não vai fazer viagens, é uma moto muito boa, só que uma coisa muito complexa que você precisa analisar, ver outros vídeos de YBR, antes de tomar uma decisão, é que é uma moto antiga. Às vezes você está com pouca grana, investe em uma moto bichada, cara, você vai gastar o C-City para comprar uma moto zero. Então, fique atento à compra de motos semi-novas e usadas, em breve o nosso curso está aí no ar, você não vai passar raiva se você fizer o curso completo, tá bom, gente? Enfim, é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, valeu e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.